O ministro da Saúde participou ontem, de forma remota, da Assembleia Mundial da OMS, a Organização das Nações Unidas. No discurso, Marcelo Queiroga defendeu que a volta à normalidade depende da vacinação em massa e que o Brasil segue firme com as medidas de prevenção contra a Covid-19. A pandemia impôs enormes desafios aos sistemas de saúde ao redor do mundo. No Brasil, investimos recursos financeiros e humanos na promoção da saúde e na retomada da economia. A isso, somamos nossa firme recomendação de medidas não farmacológicas para toda a população. Hoje, nossa maior esperança para permitir o retorno gradual e seguro à normalidade é a ampla vacinação. Até o momento, o SUS já distribuiu mais de 90 milhões de doses de vacinas e vacinou mais de 55 milhões de pessoas.